Já pensou poder tirar férias no espaço sideral? Bem, esse sonho pode estar mais próximo da realidade do que da ficção científica. Um startup da Califórnia anunciou planos para iniciar a construção do primeiro hotel espacial do mundo em 2025. Veja. Situado dentro da estação Voyager, uma nova estação espacial que pode estar em operação já em 2027, o hotel estrelar da startup americana Orbital Assembly Corporation abrigará restaurantes, um cinema, spa e quartos para 400 pessoas. Esta é uma órbita polar sincronizada com o sol que reduzirá o estresse térmico e permitirá a geração de energia solar quase contínua. Autoproclamada como a primeira empresa de construção em grande escala do mundo, A Orbital Assembly disse que a estação de viagem terá mais de 11.600 metros quadrados de espaço habitável em módulos e tubos de acesso, 200 metros de diâmetro total, uma massa estimada de 2.418 toneladas métricas e um volume estimado de 51.104 metros quadrados. Foram alocados 24 módulos como habitação, medindo 12 metros de diâmetro e 20 metros de comprimento. Cada um deles oferece um total de 500 metros quadrados de superfície habitada distribuída por 3 pisos. Pelo menos 12 módulos serão dedicados a quartos e suítes de hotel. Haverá suítes de luxo de 126 metros quadrados, quartos de luxo de 62 metros quadrados e quarto standard de 30 metros quadrados. A ocupação máxima da estação é de 316 a 400 pessoas, dependendo da configuração final do módulo. Apoio Apoio Apoio